Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas da Bela Oficial. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um delicioso bolinho de macaxeira. Macaxeira, empim, como quiserem chamar. Vamos para os nossos ingredientes. Eu vou estar usando aqui sal temperado, duas colheres de sopa de manteiga, uma xícara de farinha de trigo, vou estar usando dois ovos, vou estar usando aqui também pimentão, um pedaço de cebola, um pedaço de pimentão, cebolinha, pimenta de cheiro, que eu amo pimenta de cheiro e coentro. Vou estar usando aqui também flocão de milho e a macaxeira, um quilo de macaxeira. E eu ia esquecendo que o nosso bolinho vai ser recheado com calabresa. E aqui eu tenho uma calabresa inteira, que eu vou estar usando no nosso recheio do bolinho. Então, vamos para o nosso preparo. Primeiro, meus amores, já machuquei aqui um pedaço. Não vou cortar os pedaços, eu quero ela assim. Vou machucar essa outra aqui para mostrar para vocês como é. Se quiserem colocar os pedaços, pode também. Eu quero deixar ela assim, machucada. Eu acho que fica bem melhor o recheio. Pronto, vou machucar, vou machucar e já já volto com vocês. Prontinho, já machuquei toda a calabresa. Agora vou reservar ela aqui. Agora vou estar cortando as verduras para colocar o nosso recheio. Vou estar cortando aqui. Já já eu volto. Pronto, já cortei as verduras. Agora vamos botar para fritar a nossa calabresa. Dá uma leve fritada. Já coloquei aqui a frigideira no fogo. Não vou colocar óleo, porque a calabresa já contém gordura. Vou colocar aqui toda a calabresa, para dar uma leve fritada. nossa calabresa. Já está começando a fritar. Olha, ela tem uma gordurinha. Não precisa de óleo para fritar ela, porque ela já vem com a gordura dela. Não precisa. Prontinho. A calabresa já está no ponto. Está prontinha. Agora vou colocar a cebola. a cebolinha. Agora vou misturar. deixar dar uma douradinha um pouco. Prontinho. Vou estar colocando agora pimentão, pimenta de cheiro e o coentro. vou deixar dar uma unchadinha. Prontinho. Já está pronto o nosso recheio. Agora vou desligar o fogo e vou estar passando para outra vasilha. vou passar aqui para o prato para esfriar. vou reservar ele aqui. Agora vamos preparar nossa massa. Vou estar tirando esse talo aqui da macaxeira. todinha. Está tirando. Prontinho. Já tirei o talo. agora vou amassar. Se vocês tiverem um processador melhor ainda, viu? eu vou amassar com garfo porque eu não tenho. tem que amassar bem amassadinho. essa macaxeira aqui eu cozinhei ela normal. só de água e sal. só de água e sal. vou estar amassando ela. daqui a pouco eu volto para mostrar vocês o próximo passo. prontinho. já machuquei toda a macaxeira. e agora vou estar colocando aqui um ovo vou quebrar aqui mesmo. colocar. colocar dois ovos. dois ovos. vou misturar agora um pouco. mistura logo esses ovos aqui na mão. agora vou colocar sal temperado. esse sal temperado. vou colocar um pouco aqui. esse sal temperado. já tem receita aqui no canal. eu vou deixar o link. da receita na descrição do vídeo. para vocês quiserem conferir. agora as duas colheres de sopa. de manteiga. vou misturar bem. vou estar colocando agora aos pouquinhos. a farinha de trigo. vou misturar. prontinho. o ponto da massa é esse aqui. aqui. eu fico colocando massa até dar o ponto. olha. agora vamos preparar o nosso bolinhos. agora vou quebrar um ovo aqui. misturar. 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 vou começar a fazer bolinhos. vou pegar aqui uma quantidade. vou fazer uma bolinha. agora vou amassar aqui um pouco. vou colocar o recheio. e vou fechando. e vou fechando. tem que ter muito cuidado. tem que ter muito cuidado. para não. estourar. o bolinho. e agora. aqui nosso bolinho. eu passo aqui no ovo. e passo aqui. e passo aqui. flocão de milho. e vou reservar ele aqui. vou fazer mais um. e vou reservar ele aqui. vou começar. Tem que fechar ele bem fechadinho, pra não estourar e não entrar óleo. E aí, dá só uma giradinha assim. Está pronto, mais um bolinho. Aí vem aqui no ovo. Vem aqui na farinha, milho. Vou fazer neles todinhos, já já eu volto com vocês. Pronto, o óleo já está aqui no fogo. Vou estar colocando aqui os bolinhos. Prontinho. E aí, o nosso bolinho já está pronto. A gente está colocando mais dois pra assar. Prontinho. Vou tirar esses outros que já está pronto. Prontinho, meus amores. Olha aqui o nosso bolinho de macaxeira. Delicioso, recheado com calabresa. Eu vou partir um aqui pra vocês verem como ficou. Vou estar partindo aqui. Olha só a crocância. Olha só como ficou o nosso bolinho de macaxeira recheado com calabresa. Ficou delicioso. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixa aí o like de vocês. Pra fortalecer o nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Fiquem com Deus. Que Deus tome conta de cada um de vocês. Bye, bye. E até o próximo vídeo, meus amores. Bye, bye. E até o próximo vídeo.